Música Sessão da Corte Especial marca o encerramento do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. De acordo com os dados apresentados na sessão da Corte, em 2022, o STJ recebeu quase 400 mil novos processos e foi registrado um recorde de produtividade entre os ministros, que julgaram mais de 577 mil ações. Com isso, houve uma diminuição de estoque de processos, restando agora cerca de 270 mil em tramitação no STJ. Durante a última sessão do ano, também foi feita uma homenagem de despedida ao ministro Jorge Mussi, que anunciou sua aposentadoria na semana passada. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, reconheceu o papel dele para o sistema de justiça brasileiro. Por mais de 40 anos, Vossa Excelência serviu à justiça e ao cidadão, primeiro como advogado e depois como magistrado. Por isso, apesar da tristeza em perder o agradável convívio com Vossa Excelência, é momento de parabenizar a firmeza de seus passos dados, sempre nutridos pelo compromisso com que exerceu a profissão que a vida lhe predestinou. Tenho certeza, ministro Mussi, suas decisões continuarão a reverberar neste país. Ministros do STJ, representantes do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil, também falaram em agradecimento aos 15 anos de atuação do ministro no STJ. Presencialmente na sessão, o ministro Jorge Mussi fez um discurso e falou como se sente ao deixar de usar a toga. Estou a desvestir a toga que vocês me concederam. Estou devolvendo tão limpa e tão pura quando recebi no final de tarde do dia 12 de dezembro de 2007. Por que estou devolvendo? Por que usei a condignidade? Com o início do recesso forense, os prazos processuais ficarão suspensos no STJ de 20 de dezembro a 31 de janeiro.